Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez, você que é de casa já sabe, deixa o seu like, também deixa no final aquele comentário especial, porque hoje tem uma análise que vocês me pediram bastante do Jungkook, que é do BTS, com a participação da Lato, que é uma cantora, rapper, compositora americana, muito legal, já ouvi alguma coisinha da Lato, mas essa música em especial ficou para trás, eu não fiz a análise, então tem muita gente me pedindo a música Seven com o Jungkook, certo? Então bora lá, vamos fazer essa análise de mais um integrante do BTS aqui no canal, a gente tem bastante coisa do BTS e também dos integrantes do BTS. Então bora lá, vamos ver Jungkook aqui no canal. It's your wish and lies your mind I must be favored to know. Yeah I take my hand and phrase your lies It's the way that we learn It's the way that we go ride Think I'm at you in another life is matte me up another time You're up around me and you give me life É muito maduro, né? Tudo que esses caras fazem é incrível como esses caras são tão jovens e fazem coisas muito maduras. Eu já te falei, eu falei pra vocês várias vezes do repertório do BTS e também de cada um dos integrantes. E eu acho que o Jungkook é um dos mais maduros, mais prontos pra fazer sucesso numa carreira solo, numa eventual carreira solo. Ele já tem essa carreira solo, querendo ou não, né? A gente não sabe quanto tempo o BTS vai durar. Eu sei que tem um contrato novo chegando aí, me parece, em 2025. Mas tudo que eles fazem é bem maduro. Essa música, se eu não me engano, eu ouvi numa rádio aqui no Brasil. E essa música realmente passou, eu não tinha feito. E daí eu fui pesquisar e vi que tinha faltado. Eu ouvi numa rádio, ou seja, entre as mais tocadas do dia. O BTS não é só um fenômeno de alguns estádios no mundo e as meninas que lotam os estádios. E também não é um fenômeno só das mídias sociais. O BTS toca e toca em rádios. Eu achei a música muito boa. Eu ouvi uma vez na rádio e achei muito legal. Agora, com detalhes, é incrível a letra e essa dicção que ele está usando para fazer e falar tão rápido essas frases aí. You love when I jump break and all of me, I'm on fire and show you what devotion is, deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow, leave you with that after go, show you what devotion is, deeper than the ocean is. It's the way that we could ride, it's the way that we could ride, oh, 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 think I met you in another light, it'll break me up another time, oh, 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 you're up around me and you give me love, and that's why not after night I'll be loving you right. Aqui ele está usando voz de cabeça, uma voz cheia lá em cima, com falseto. Às vezes ele quebra e desconecta, faz uma outra nota em falseto. Uma frase um pouquinho anterior Porém nessa última que vocês ouviram agora Ele estava com a voz cheia Essa quebra rápida Esse odling em todo momento Isso é muito comum na música pop Vocês já aprenderam aqui no canal Vários cantores fazem isso E não é diferente aqui com o Jungkook E pra quem tá achando que não tem uma elaboração vocal Tem muita coisa legal aqui acontecendo Em termos de voz Vocês veem que tem duas vozes aqui Acontecendo a cada minuto Muito provavelmente foi ele mesmo Que gravou essa segunda voz Tire que ter control Tire que ter soul Take your phone and put it in the camera roll Leave them clothes at the door What you ain't for? Better come and hit your goal He jump in and bone feet Going to the sun up We ain't getting no flea Seven days a week Seven different sheets Seven different angles That could be a fantasy Open up, say, ah Come here, baby, let me swallow your pride What you want? I can match your vibe Hit me up and I'm a cha-cha slide You make Mondays feel like weekends I make him never think about cheating Got you skipping work in me Fuck it, let's sleep in Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday, week Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Seven days a week A ideia é muito boa Muito boa a ideia Pô, a Lato é muito legal, né? Eu não conheço profundamente Eu vi só algumas coisinhas no passado Mas é incrível como essa rapper aí Acho que a carreira dela começou praticamente em 2016 2016, 2017, talvez É incrível como ela tem um nível de articulação Pra fazer esse tipo de sonoridade, né? Muito boa Muito boa Ela não é só uma rapper Ela é uma cantora Porque você vê Que ela faz tudo muito melodioso Muito difícil de ser feito E a ideia é muito boa Ele dentro do caixão ali Me diz aí o que você achou Every hour Every minute Every second No night after night I'll be loving you On 7 days a week Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Seven days a week Every hour Every minute Every second No night after night I'll be loving you On 7 days a week O que é isso? O que é isso? Muito legal. Me diz aí o que você achou. Eu sempre gosto das escolhas desse cantor. Eu acho esse cantor incrível e bem maduro. E eu aposto até que ele vai ser, se o BTS um dia acabar, e quando acabar, ele vai ser um dos principais cantores que vão ter carreira muito longa e muito grandiosa se isso acontecer. Você vai me dizer aqui, o que você acha? Vai ser o V ou vai ser o Jimin ou os outros integrantes que vão ter mais sucesso? Mas eu acho que esse cantor, o Jungkook, está num caminho muito especial, muito inteligente. Ele tem uma personalidade, uma voz muito incrível e também uma personalidade artística, talvez uma das mais bem definidas aí do BTS. O que você acha? Qual é a sua opinião, a sua torcida? Eu sei que o BTS provavelmente vai voltar e vocês vão enlouquecer desse lado aí. Tá certo? Gostei demais. A música é muito boa, as partes agudas incríveis e ele mostra muito domínio do que faz. O menino é muito inteligente. Legal a participação da Lato também, e isso vai deixando, esses collabs assim, vai deixando a carreira do artista cada vez mais engrandecida e enriquecida. Se você gostou aqui da análise, coloca aqui o que você achou. Também se você não gostou do artista, não gostou aqui do canal, deixa eu saber a tua opinião, é importante para mim. Deixa o seu like se você gostou e se inscreva aqui no canal. Nós estamos já com 99 mil inscritos. Pense bem nisso, mais um pouquinho, a gente chega nos 100 mil e eu conto com a sua ajuda. Se Deus quiser, a gente vai chegar em breve lá, tá bom? Muito bem, deixa aqui o que você acha e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.